Estivemos em Santa Vitória nessa belíssima competição que aconteceu. Fomos bem recebidos pelo pessoal, tanto das escolas, da comissão organizadora e pelo povo acolhedor também de Santa Vitória. Super organizado, parabéns, nota 10 para o evento. Quero aqui agradecer a todas as escolas que fizeram parte dessa etapa micro-regional do GENG aqui na cidade de Santa Vitória. Agradecer a todos os alunos, professores e em especial a todas as escolas do nosso município que não mediram esforço em fazer o melhor dentro de quadra e está classificado para a fase regional. Eu quero vir aqui agradecer a todos vocês pelas recepções que teve com nós. É a etapa mais linda que teve, que eu já participei aqui em Santa Vitória. Só tenho a agradecer a vocês, hein? Agradecer a todos os alunos.